Ó, vou mostrar pra vocês como é que faz pra montar essa orquídea gigante. Primeiro, a pintura. Eu vou utilizar um lencinho umedecido, vou manchar ela, vou começar pintando aqui pelo centro, ó. Pinto o centro e puxo. O quanto de tinta que quiser, tá? Se quiser fazer mais escuro, mais claro, aí fica de cada um. Vou fazer isso nessa, nessa daqui, também a mesma coisa. O centro e a partir do centro eu puxo. Agora, na menor. Na menor, eu vou deixar um pouco mais escuro. Um pouco mais escuro o centro. E essa pontinha aqui dela. Pode pintar quase toda ela, se quiser. Assim. Nessa daqui, eu vou fazer pintinhas com o canetão preto. Pode ser pinta bolinha e tinta também, se quiser. Eu acho mais fácil assim. Assim. Agora, nós vamos para a parte do ferro. Eu vou pegar essa aqui, vou colocar aqui no meu ferro. E vou deixar ela subir. Quando subir, coloca aqui na mão. Pode ser com a ajuda dessa caneta mesmo. E deixa esfriar. Essa segunda parte, nós vamos utilizar o centro dela. Mas eu vou aquecer, mesmo assim, ela todinha. Para poder ela não ficar achatada. Com a ajuda de um palito, eu vou frisar somente o centro dela. Somente o centro. Depois de frisar o centro, eu aqueço as beiradas. E dou uma leve torcida. Agora, a terceira e última parte. Aqueço. No ferro. E faço esse movimento. Agora, vamos para a montagem. Cola instantânea. Alma Super A2, baixo dor. Faço um pinguinho aqui no meio. Colo essa segunda. Pinguinho aqui no meio. E colo a terceira. Ficará desta forma. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.